Osmar tem pouco mais de 40 anos, mantém os cabelos grisalhos bem alinhados e a pele sempre tratada. Fez botox no ano passado pela primeira vez, agora quer repetir. Ficou bem natural, ficou legal e para evitar as rugas é necessário, acho que é válido, com certeza. Bruna é biomédica especialista em estética e tem uma clínica. 30% dos pacientes que atende são homens, um mercado bem diferente de quando ela começou, há cerca de 10 anos. Quando eles são apresentados pela estética é sempre por nós. É a mãe, a irmã, a tia, a noiva, a esposa, traz a classe masculina e aí sim a gente apresenta o nosso mundo para eles. E quando a gente apresenta que eles descobrem os nossos segredos e falam, nossa, mas funciona, mas fica tão bonito, eu gostei. Aí fica fácil do paciente voltar novamente depois que ele já é apresentado e gostou do resultado, claro. Aqui nesta clínica, os tratamentos mais procurados pelos homens são os capilares e o campeão é o botox. Mas tudo para eles é feito de uma forma mais sutil do que nas mulheres. Por exemplo, nada de deixar a testa sem nenhuma linha de expressão. Hoje em dia é muito charmoso a gente ter um homem grisalho, é charmoso o homem fazer uma cara mais séria, uma face mais fechada. E se a gente coloca produto demais, a gente vai deixar ele com um ar um pouco feminino. Então a gente evita deixar esse ar feminino quando a gente vai fazer tratamento masculino. Quem exagera tem um resultado bem diferente da naturalidade que se prega. O cantor Lucas Luco é um exemplo. Depois de um mês que desarmonizou o rosto com dezenas de injeções de preenchimento, reverteu o procedimento. Por sorte, não usou um permanente e não indicado como polimetil metacrilato, e sim o ácido hialurônico, que tem um antídoto, a hialuronidase. Ele disse que agora teve a identidade de volta. Outro cantor que mudou bastante o rosto com procedimentos é Eduardo Costa. Nas entrevistas, ele diz que só faz micropigmentação nos lábios e botox. Mas não é apenas isso que a aparência demonstra. Já o cantor Leonardo é um bom exemplo de que cuidados adequados permitem uma aparência harmônica e, pelo visto, o filho dele, Zé Felipe, quer seguir o mesmo caminho. Com 24 anos, colocou botox para diminuir o excesso de rugas de expressão. Bora, bora, que hoje é dia, eu vou lançar braba. O apresentador Roberto Justos também é adepto ao botox e preenchimentos, mas sem exageros. Aos 67 anos, tem uma pele com a aparência de, no mínimo, 20 anos mais jovem. A doutora Bruna diz que os preços desses tratamentos estão mais acessíveis e, com planejamento, é possível, sim, retardar a velhice sem desfalcar o bolso. Mesmo porque o que encarece esses procedimentos estéticos é a quantidade de produtos que é injetada. E, convenhamos, ninguém quer pagar caro para ficar com a artificialidade estampada na cara. Hoje a gente já tem um crédito mais facilitado, a gente consegue parcelar, a gente consegue dividir, a gente consegue um desconto quando é à vista, no Pix, por exemplo. Então, hoje a gente já tem uma estética que eu falo que é uma estética mais próxima do paciente. Seguindo a sutileza, temos aqui uma nova sugestão de presentes para o Dia dos Pais. Afinal, um botoxinho é um tipo de injeção que mulheres e homens querem levar na testa. Eu adoraria ganhar.